salve galera aqui é o matheus 12 seja bem vindo ao meu canal né e hoje estamos começando aqui mais um vídeo ensinando como botar essa bolinha branca aqui olha bolinha branca então vamos lá vocês vão nas configurações aí vão aqui sobre o dispositivo sobre o dispositivo aí quando vocês vão sobre o dispositivo vocês apertem sete vezes número de compilação 7 vezes aí vocês vão em opções do desenvolvedor aí desce para cá aí aperta mostrar toques aí pronto já tá bolinha branca aí eu posso desativar viu eu desativei agora eu tô passando o dedo aqui não tá aparecendo aí eu vou apertar então foi isso galera espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e tchau tchau